Iffrit, meu querido, calma cara, mano, eu sei que você já deve ter visto um jogo de caba-rabo, mano, calma, eu tô só estudando, mano, calma Iffrit, velho, eu vou ter que te dar time out desse jeito, cara, você já falou pra mim que tem um boss apelão, agora você fala que eu acertei no bagulho do braço, calma, velho, deixa acontecer a parada, velho, caraca, segura a emoção, mano, isso vai ficar difícil, cara. E aí, eu tenho um novo braço pra você. Tom boy. Eu realmente trabalhei um sujeito naquela. Bom, eu gosto bastante do punchline. Devil Bringer pode matar com um só golpe usando a técnica de destruidor do Devil Bringer, mas quebra se fizer isso. É o Bringer com o poder secreto que energiza Blue Rose ou Red Queen, se controla a duração do aumento. Qual é isso aqui? Vou aumentar aqui os slots do negócio. Já que eu tô quebrando toda hora as minhas bagaças sem perceber. Tamanho do pente. Foi mais uma, foda-se. Aí, eu não sei se tem mais uma. Hmm. Hmm. Eu não entendi, eu tenho múltiplos pentes na parada, achei que ia só aumentar o tamanho de todos. Eu não vi que tinha múltiplos pentes. Sei lá. O que importa o tamanho do pente, é exato? Não entendi nada. Bem, ela não está morta. Tinha um corpo muito bom, mas tudo bem. Não tem nada. Eu estava... Baremente até notificada. Você sabe, você deve ir fazer o seu negócio. E aí, eu tenho eles. Sim. O que diabos? Ele é muito grande para deixar ele só. Eu melhor vou cuidar dele. Fique alerta. Sim. Olha aí. Caraca, mas nem... Mas nem começou, velho. Calma aí, velho. Bate na perninha. Caraca, quase que tomei uma sentada violenta aqui, velho. Peguei, velho. Right there! Gotta hammer that soft spot up there. O que é isso? Eeeeei, pode ir embora não, bicho Sai Uai, brincou, né? Cê é louco, velho Cadê a prenei falta? Opa Fale, 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 fale! Fale, 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 fale O que é isso? Onde tem mais negócio para quebrar dele? Já voltou a parada? Acho que ele vai abrir o espinho Legal que o chão aqui está foda Estrelando o Zangjão Poxa, estou vendo eu mesmo jogando de V É isso? Bem de nada Então, tá bom Ué Bem... Acho que é apenas você e eu, cão Baratona Já fiquei com medo aqui Que eu achei que ia jogar com o V de novo, mano Não Ué Não sei se você tem nome quando eu estou com você Não tem sim, não tem sim Que isso, velho Que isso, velho Posso mais usar o... Blaster Army? É a sentada violenta É a sentada violenta Não tem nem Ué, por que você não foi para o outro braço, velho, que já estava zoado, né, velho Ah, não conseguiu mais usar o braço, velho Ah, esse é uma coisa criação também Você, o que está acontecendo? Yo, senhoras e senhores, tem perguntas para elas? Deve fazer rápido. Deve fazer rápido. Ei, pera, pera, pera! Nós podemos usar isso! Pega-a! Não aquela, aquela outra! Essa? A próxima! Vamos, Nico, essa? Claro. Você está do lado do bagulho, velho! Caralho, velho! Porra, como assim? Ah, velho, eu deitei o boss na porrada, velho! Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste pra caralho. Caralho, do três horas que eu estou jogando The May Cry, eu estou aqui e nem estou vendo. Pogadaço! Vou fazer mais uma só. Então, o que aconteceu com eles? E a Trish? Eles acabaram com você? Ela foi capturada. Eu me lembro disso. Mas eu não sei o que aconteceu com Dante. Caralho! Você não pode viajar aqui em uma carro. Sim, sabemos. Nós estamos esperando com você. Há apenas uma forma de subir aquele bão. Espere, eu vou se preparar. Eu estou feliz. Eu estou feliz de ver você se olha tão bem. Você também, eu acho. Eu encontrei essas. Eu encontrei essas. Se elas fossem de uso para você, elas são suas. Uau! Eu posso fazer algo realmente incrível de essas! Claro! Shocker. Podemos confiar em ele? Eu acho que é tão bom como o meu. Ele pode ser útil, mas... Certo de conversa. Passe um pouco de resta. Você precisa. Ok. Alguém pode dar uma roupa para a Lady? Só para ajudar um pouco? Ei! Lady, wake up! É hora de chegar a trabalho. Eu estava apenas contada de ter um resta. Você estava contada de ter um resta? Bem, nós precisamos fazer um caminho. Então, comece a diga. Vem! 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 Você tem algo para usar que é bom para pesquisar? Não precisa de roupa cavar, eu acho, mas tudo bem. Escolher o personagem. Nossa! Agora o jogo você me pegou assim, cara. Porque eu realmente não sei com quem eu quero jogar. Eu realmente não faço a menor ideia de com quem eu queria jogar o jogo todo, não é? Puta que pariu, velho. Vai se fuder esse V, mano. V, vai se fuder. Vem! Vem! Tinha nova arma para você. Vem! Grawlhide. Reggae time. Um pedaço, um dos meus melhores Como é que eu marco o meu Egg Parking? Ela vai cavar nua? Por que não? Precisa de roupa para cavar? Não tem pedreira para ficar dando cantada nela, então não tem problema É uma pena que a gente não tem como ver ela fazer isso, mas então né Olha lá o rapaz aqui do meu lado O que você disse? D.M.C.Krill É bot, certeza, é bot Não tem player, é bot Ninguém colocaria o nome desse na Steam, velho D.M.C.Krill É bot Lizardoman Instinto Brutal Riot Vamos matar o League of Legends Vamos matar o League of Legends Venha cá Você pode seguire se quiser Eu vou aqui Você pode seguir se quiser Eu vou aqui Enfim Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Nessa parte Qualquer um League of Legends Vai ajudar Um dele O que é um League of Legends O que é um League of Legends? Ah, então, eu vou matar eles, mas não só pelo cliente ser ruim, é que é ruim mesmo. Vamos matar essa porra, vai! Vamos matar você, vamos matar você, vamos matar você! Vem cá, vamos matar você, que desgraçado! Vai! Que parada mais sinistra, quer ver você vindo no final do corredor! Ah, dá pra colocar meu braço, que está na minha mão no momento, só depois que eu explodio? É, obrigado! Eu queria fazer isso! Ah, eu vou matar você! 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 Vamos lá! Espalha infeliz de bicho, gostei de seguir! Sim, está olhando bem, garoto! Faça amor para a câmera! Vai funcionar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tome, Tome... Tome! Tome... Tome, Tome, Tome... Acabou! Agora... Ok... Ok... É... Ok... Vamos! Fique dentro! Ah... Palah... Beleza... Facil Vocês... Por que ivoryvery? O que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? Ninguém riu, mas o Silent Hill... Ah não, mano, não. 2020 essa piada não pode, né velho? 2020 essa piada? O que é essa? O Supreme Gaming é o André? O que é essa? O cara falando com ele mesmo? O que é isso? Não precisa de nada, velho. Ok então, velho. O que é a doida? O que é que você vai fazer? A gente vai fazer um perigo pra vocês. É muito legal. O que é isso? Pode ser. Tem que ejerfar mago. Eu acho que nem explodiu o braço bom, parece. Ah, maldito! Malditos! 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 Ok, acho que eu vou abaixo. Quem é isso? Aí eu vou abaixo lá, meu pecado. Então, eu gasto muito bem aqui. Vá! Vá! E aí 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 Nossa esse aqui Esse braço é um pouquinho Forte E aí Essa espada aqui Essa luna aqui Deixar poder usar a parada assim o tempo inteiro É Explodir um negócio como velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí Vamos subir a escada que desce, porque assim... Que lugar é esse que toda a escada desce? Oi, Matheus! Boa noite! Mas, aqui está. O que é esse tipo de C'mon, baby! Inscreva-se! Esse bicho da tesoura é o pior dos mundos. Explodiu um monte de braço, nem sei como. Eu nem apertei o botão de explodir o braço. Destruiu a parada ali. Como que explodiu outro braço também? Como que eu puxei o cara no braço? Morre praga! Caralho de bicho chato! Hum, duas escadas. Vou nadar direito. Fechado. Pelo menos tinha ordem. Vamos a pensar a pessoa que tem uma pesada. Não é melhor. Vamos lá. Deja. Certo. Eu quero saber. Agora vamos lá. Arb, 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 arb Estentáculo da vida gratuito aqui Nem ataca essa porra direitura E esse palco ali Sem braço vai ser foda E aí, está na cutscene comigo, por que a gente pode jogar junto nessa porra? Comandante Fraturado Proto Angelo É o Virgin no primeiro jogo, ele tinha essa forma aí Soldado do Cavaleiro Negro Escudo Angelo Ok Ha, 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 ha Estão fazendo a banda de volta juntos, hein? Que mal que ocorre Eu tenho que destruir Eu pensava que era o plano todo o tempo Obviamente não vamos jogar juntos Não passa a sair Agora eu tenho uma ajuda Agora eu tenho um único Estão fazendo a volta, não são melhores Não можu Que normal Não Que mal quebrado Agora Não Veja Comandante Fraturário Que mal quebrado Eu vou pular! Comprar o meu chão. Eu queria um bracinho para mim. 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 Vamos lá. O que? O que? O que? O que? O que? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo?